Bom galera, é o Elon Musk, hein? O Elon Musk veio ao público falar, depois que foi contestado Pô, e aí? Não quer lançar um videogame, não? Ele falou que ele acha que não existe valor a ser acrescentado a outro console, olha aqui No recente podcast, o Elon Musk falou sobre videogames Primeiramente sobre The Ring, referindo-se novamente que é o seu jogo favorito de 2022 Provoito de jogo do ano Fala também sobre pouco, sobre sua juventude como jogador e tal Na continuação, é perguntar a sua possibilidade ele criar um próprio console Porque nem a Tesla ele tem dinheiro pra isso Onde ele respondeu que a criação de um novo console não iria acrescentar valor Ele fala o seguinte Os consoles nesse momento são todas basicamente PCs Não tenho certeza se existe algum valor a ser acrescentado por outro console Ó, então eu vou falar o que eu acho nesse aspecto Obviamente, isso aqui não foi uma declaração pensada, embasada E tá falando ali, tá um podcast conversando com a pergunta Ah, acho que não tem, né? Não há nenhum estudo sobre isso E se você for pegar lá atrás Quando o Xbox, né, veio Quando teve o Xbox 360 e tal Depois, né? Havia necessidade de ter outra? PC já tava crescendo Playstation 2 tava aí com tudo E Nintendo também Então não é questão de conseguir acrescentar ou não É questão de aumentar a concorrência no mercado Ter outro player forte Pra gerar essa disputa E melhorar os serviços de todas Porque a gente vê como é que a concorrência melhora O serviço e gera inovação Então, eu acho sim Que existe espaço Pra novos consoles O problema é que a gente tá no mercado Onde basicamente Dois consoles brigam só De cabeça a cabeça Que é o Xbox e o Playstation O Nintendo tá em outra coisa E se torna um duopólio ali, né, galera? As lojas com preços absurdos Né, e tal E se viesse uma outra Que conseguisse fazer uma guerra de preço Você entende? Conseguisse dar uma mexida Claro que só uma empresa muito grande Como, por exemplo, a Epic no PC Alguém imaginava que ia ter como alguém bater de frente E vender tanto quanto a Steam? A Epic chegou e tá fazendo isso Então, assim Eu acho que tem espaço sim E eu gostaria muito de ver uma empresa dessa gigante Pra Tesla Ou a Apple, né Criar um console pra bater de frente E competir de verdade Com, né, os outros players do mercado E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri